Senhora Presidente, senhores deputados, na última semana a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, lamentavelmente, um projeto de lei que autoriza o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios do nosso país, especialmente no caso de São Paulo, que tem sido reproduzido em outros estados brasileiros. O Estatuto do Torcedor proíbe esta possibilidade, o que foi um grande avanço na luta contra o alcoolismo, a violência. A luta pela qual nós, aqui na Câmara Federal, durante mais de um ano, fizemos um levantamento detalhado das causas do aumento do consumo de bebidas alcoólicas no nosso país. O impacto na sociedade, a comercialização, a publicidade, que muitas vezes chama jovens a participar mostrando carrões, mostrando mulheres bonitas, não é? E incentivando o uso e o aumento da bebida alcoólica. As consequências no trânsito, a violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Enfim, a questão da bebida alcoólica nos estádios realmente é algo que retrocede. Nós não podemos permitir, vamos trabalhar para viabilizar, aqui na Câmara Federal, um movimento que desautorize os estados brasileiros a caminharem nessa direção. Quero cumprimentar o governador João Dória, que já anunciou que vetará esse projeto de lei tão nocivo à sociedade brasileira. O trabalho que fizemos com vários parlamentares, inclusive o atual ministro da Saúde, deputado Mandetta, deputada Carmen Zanotto e tantos outros, que nos alinhamos num projeto absolutamente importante para a sociedade brasileira no aumento de consumo de álcool. Portanto, fica aqui o nosso lamento à decisão da Assembleia de São Paulo, que tomou essa iniciativa de aprovar a liberação de bebidas alcoólicas nos estados. A violência e a presença de torcedores organizadas com certeza atuarão na direção contrária da luta que fizemos aqui no Parlamento, que gerou, inclusive, a formatação deste livro com informações muito importantes sobre o crescimento do alcoolismo no nosso país. Muito obrigado.